Mandeira Estação primeira de mangueira E paparão primeira Vem dentro de chapéu, onde paga, vou lhe apresentar a majestuosa parceira Já mandei seu filufiando pra mangueira Vem para ver o bordo primeira Vem dentro de chapéu, onde paga, vou lhe apresentar a majestuosa A saia do amanhecer na cadavera Mandeira 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 Primeira A cabrocha pintura A saia do amanhecer na quarta feita Mãeita, a estação de venda Mãeita, a estação de venda Mãeita, a estação de venda